O ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que as big techs se sentem acima da lei. A fala vem em um momento em que as plataformas como Google e Telegram se posicionam publicamente contra o projeto de lei que pretende regular a internet no país. No Brasil nós demonstramos que não há terra sem lei. As big techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor em votar, isso é garantir o sigilo do voto. Ontem o Telegram publicou uma mensagem acusando o projeto de lei 2630 de ameaçar a democracia no Brasil. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes mandou a plataforma apagar a publicação. Caso a ordem não fosse atendida, o aplicativo seria suspenso no país pelo prazo de 72 horas, além de multa. O Telegram cumpriu a ordem. Augusto Nunes, o Telegram já foi bloqueado por 11 ditaduras, vale lembrar quem nos acompanha. Cuba, Rússia, Irã, são alguns exemplos. A plataforma já foi suspensa aqui no Brasil em outra oportunidade. E uma reportagem publicada no site da revista Oeste mostra que o projeto de lei 2630, apesar de ter se inspirado em leis europeias, só não é tão autoritário quanto na China e na Venezuela. Pasme. Isso diz tudo. Mas eu vou me reportar alguns termos usados pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que é? O Brasil não é terra sem lei. Sim, tem leis até demais aqui no Brasil. Preciso ser cumpridas corretamente. De novo, quem faz as leis é o legislativo. Não é o Supremo Tribunal Federal. Não é o Poder Judiciário. Aí é preciso que essas leis sejam cumpridas sem interpretações, entre aspas, criativas demais. O Brasil também não precisa, é de um xerife geral. Não precisa. Esse cargo não existe. E ninguém pode interpretar como quiser qualquer lei do país. Terceiro, pelo menos o pessoal que fez ali a censura, implantou a censura do AI-5, não ficava posando de defensor da democracia. Eles deixavam muito claro, assim, olha, tudo que não interessa ao governo não é para ser publicado. Ponto. Tudo que desagrade ao governo não queremos que saia. Ponto. Pelo menos as coisas eram claras. Agora não, não pode ter que garantir o sigilo do voto. Então vamos, anota, anota, ministro. O sigilo do voto é um direito, não é uma obrigação. Eu digo para quem quiser, em quem eu vou votar. Qual é o problema? É crime? Terceiro, qualquer... Terceiro, não. Já estou no quinto item aqui. E vou longe. Vou me segurar para não me estender demais. Mas, todo mundo tem o direito de dizer em quem vota, empresa, pessoas, qual é o problema? Não pode financiar com dinheiro de propina a candidatura de um candidato que depois é solto pela Corte Suprema. Estou me referindo ao Lula e estou me referindo às empreiteiras. Que fizeram o Petrolão. Mas, não é possível que um homem se considere suficientemente preparado para ensinar para a gente o que devemos fazer. Não tem mais livre-arbítrio no Brasil. Isso não é bom. Isso é bom. Isso não é bom. Mas o que é isso? É realmente, né? Nós estamos vivendo aqui uma caricatura do alienista, do Machado de Aziz. É isso aí. Ah, o seito que era o psiquiatra. Começa a achar que todo mundo é louco, louco, louco. No fim, o louco era ele. Então, é a hora de parar com esse negócio, parar de regulamentar tudo. Há leis demais no Brasil. Precisam ser cumpridas. Principalmente as leis que mantêm na cadeia os ladrões. Ana, uma informação que chegou agora há pouco. O ministro Alexandre de Moraes intimou o representante do Telegram para prestar esclarecimentos. A gente tem, inclusive, a intimação aqui na tela. Intime-se o representante legal do Telegram, Alain Campos Elias Thomas, pelo WhatsApp. E-mail constantes nos autos, endereços eletrônicos fornecidos pelo próprio representante legal. Em virtude do interesse público, torno pública a presente decisão. É, intime-se, publique-se, prenda-se e tal. Para parar com esse negócio, né? Para de conjugar esses verbos, né? Prender, soltar, tudo arbitrariamente. Multar também. Multar, tem que votar assim e tal. Mas que pretensão. Nós estamos falando de insanidade, né? Dessa decisão insana do Conselho, como é que é? Nacional de Justiça, uma coisa dessa. Está aí. Isso aí vai pegando. Mas é pura insanidade. É a marcha da insensatez que está ganhando no Brasil o ritmo de Fórmula 1. É, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que nós acabamos de discutir aí com o psiquiatra, com o Antônio Geraldo. Vão trabalhar em processos, em vez de que estão engavetados há séculos, em vez de perturbar meio mundo com decisões arbitrárias. Ana? Oi, então, Augusto. Fecha o Congresso. Fecha o Congresso. Nós temos um imperador, ele vai reinar absoluta aí, né? Estamos diante do absolutismo do imperador Alexandre de Moraes. Fecha o Congresso. Pelo menos nós vamos economizar bilhões de reais. Bilhões de reais. Campanha para deputado, senador. Para com isso. Fecha o Congresso. O Congresso hoje no Brasil não serve para quase nada. Quase nada. E isso que está acontecendo é por causa da vaidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer, porque quer, porque quer uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. E por isso, por essa vaidade, por essa vontade narcisista de querer sentar ali numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, ele esqueceu completamente o seu dever como presidente do Senado. Então, esse vale tudo que nós estamos diante no Brasil é culpa de Rodrigo Pacheco. Só ele. Mais ninguém. Porque o Alexandre de Moraes, as inconstitucionalidades dele, elas poderiam ser paradas há muito tempo. Mas há muito tempo, e no entanto, a vontade de sentar, de ter uma toga bonita, né, senhor Rodrigo Pacheco, essa vontade está falando mais alto. E aí o senhor vai engavetar todas as inconstitucionalidades, vai fingir que a Constituição está sendo respeitada, que nós temos ordenamento jurídico. O senhor, como um advogado, deveria ser o primeiro a se levantar contra qualquer inconstitucionalidade, contra esse caminho que está vilipendiando, rasgando nossa Constituição diariamente. O senhor é uma vergonha como advogado e como presidente do Senado. Nós sabemos que o senhor quer uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Essa situação é tão, é uma barbárie isso que a gente está vivendo, porque empresas privadas que colocam a sua opinião de maneira positiva, né, diante do público, isso pode. As grandes TVs, né, os grandes players do consórcio, eles apoiando o PL 2630, pode. Mas empresas privadas que colocam, expressam a sua opinião, que não vai de encontro ao que o consórcio quer, ao que o Alexandre de Moraes quer, ao que o desgoverno quer, aí não pode. Eles não têm medo da mentira. Eles não têm medo da desinformação. Eles têm medo da verdade. É isso que eles têm medo da verdade, né. Eu estava passando aqui os olhos no Twitter. O que está acontecendo agora? Cris, Paula e Augusto e nossa audiência. As pessoas, já que o Telegram tirou a mensagem, as pessoas estão nas redes sociais reproduzindo a mensagem que foi censurada do Telegram. Vários perfis. Eu vou produzir também no meu perfil a mensagem que foi postada no Telegram sobre o PL 2630, né. Para finalizar, curioso que aqui, né, em um desses documentos aí, né, do magnânimo, ele diz o seguinte, A dignidade da pessoa, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira. A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado democrático de direito estão acima dos interesses financeiros. É tão curioso e tão irônico essa gente falar a dignidade da pessoa humana e a proteção à vida quando essa gente não protege a vida no ventre das mães. Essa gente vai tentar aprovar, colocar numa lei no Brasil o aborto numa canetada exatamente vinda do Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso não vai discutir isso e, mais uma vez, o STF vai matar no peito essa história do aborto. No entanto, a proteção à vida de crianças só vale quando vocês querem censurar as pessoas. Ana, olha só, eu acho que você tem toda a razão quanto ao Pacheco, ao Rodrigo Pacheco, mas é hora de a gente também começar a cobrar. Dessa turma, tem que saber brigar em minoria. Em minoria, os outros senadores têm que cobrar todo dia. Cobrem como o Gabeira cobrou o Severino. Sai daí. Na tribuna. Na tribuna. Sai daí. Sai daí. O que estão esperando? Esses caras estão acabando, estão tratando o povo brasileiro como se fosse um bando de idiotas, precisando de tutores. Você faz isso, você não lê isso, isso você deve ler, vota nesse tal. Então o povo tem que começar a pensar em votar às ruas, sim. É o povo que decide o destino do Brasil. O Rodrigo Pacheco não vai ser nomeado. O Lula já avisou que escolheu o advogado dele. Não vai, vai ficar lá. Agora, isso começou até antes que o Pacheco surgisse. Desde 2019, nós estamos enfrentando onde está o inquérito das fake news que não termina nunca. O inquérito tem prazo para terminar, são 90 dias. Prorrogáveis. Agora, prorrogáveis por quatro anos. E a turma aceitando isso, os advogados já começaram a escrever. A OAB ainda não deu sinal. Os deputados estão falando. Senadores, agora é a hora de ir pra cima. Ninguém individualmente pode deter tanto poder. Isso aí é coisa de ditador. E pra poucos ditadores, de repente, vem um homem que manda em tudo. Mas com base em quem eleito por quem? Isso tem que ser contestado em nome da liberdade. Porque eles falam em nome da liberdade. do direito da liberdade de expressão, liberdade de voto. Ninguém precisa tomar conta de mim. Nem do povo brasileiro. Cris Grêmio, vamos recapitular aqui para quem nos acompanha. Ontem, o Telegram publicou uma mensagem contra o projeto de lei 2630. E hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou, determinou, estabeleceu que o Telegram retirasse, apagasse essa mensagem sob pena de suspensão da plataforma e multa de 500 mil reais por hora. Além disso, determinou que a plataforma escrevesse, publicasse, enviasse uma nova mensagem. E eu vou ler como ficou essa nova mensagem que os usuários receberam, abre aspas. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica, dois pontos, a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito, à democracia brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares, fecha aspas. Como bem lembrou a Ana, a mensagem anterior está sendo divulgada em todos os grupos nas redes sociais, enfim, isso é subestimar a inteligência dos brasileiros, né, Cris? Sim, subestimar a inteligência dos brasileiros e fechar os olhos para o que outros brasileiros, esses que aparentemente não são vistos pelo STF, devem se sentir até carentes, né, eles nunca são vistos pela STF. O que eles fazem nas redes sociais? Vou citar um Sleeping Giants, Sleeping Giants trata o tempo todo com coação, ele está levando a mensagem dele para os seguidores dele, que ele acha que todo mundo tem que agir em conjunto, disparando mensagens para determinado anunciante, para que determinado contrato seja cancelado, porque eles não gostam da pessoa, da empresa que estaria sendo beneficiada por aquele contrato, e nunca o STF achou que isso era fraudulento, antidemocrático, ataque à democracia, por que então o Telegram, ou quem quer que seja, sugerir que as pessoas mandem recados para os seus deputados, para os seus representantes, externando sua preocupação, seria um ato antidemocrático, seria uma distorção da discussão, do debate, aí é assim, é tão estarrecedor, não só Amanda tirar do ar a opinião da empresa acerca de algo que vai atingir o negócio daquela empresa, então ela não pode alertar seus usuários, seus consumidores, sobre o risco que todos correm, toda a atmosfera ali do Telegram corre de eventualmente o Telegram sair do país, assim como acontece na China, na Venezuela, em Cuba, nos países dos amigos do Lula e dos ditadores, o Telegram não pode avisar seus usuários, olha, vai acontecer isso, nós estamos aqui alertando, é perigoso, se concordarem conosco, sugerimos que mande recado para os seus representantes para que também eles recebam esse alerta, caso ainda não tenham entendido a gravidade da situação, por que a empresa não pode emitir sua opinião, vamos voltar ao caso da semana passada, por que o Google não pode emitir sua opinião para seus usuários, não é o próprio STF que diz que, ou pelo menos não diz nada, se omite em dizer, não é o próprio legislativo que quando definiu o marco legal da internet não disse que essas plataformas deveriam ser comparadas com a imprensa, nunca foram comparadas a publicadores, a publishers, eles não respondem pelo que os usuários fazem lá dentro, por que eles não são os responsáveis pelo conteúdo, eles apenas alojam esse conteúdo, essa discussão já foi amplamente divulgada na sociedade, o próprio parlamento já discutiu isso e decidiram que não, Google, WhatsApp, Facebook, Telegram, o que for Instagram, são plataformas, são plataformas que não podem ser consideradas iguais à Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, a própria revista Oeste, aqui é um espaço de jornalismo, há uma diferenciação entre o jornalismo de opinião, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse programa, e o jornalismo publicado ali nas páginas da revista que segue, todos os outros deveriam seguir, a gente sabe que o consórcio abandonou isso, mas segue as premissas de ouvir todos os lados, publicar somente a verdade, porque ele pode responder sim por crimes da comunicação social caso não se atenha à verdade, e é por isso, vamos insistir, é por isso que o Código Penal prevê como crimes da comunicação social injúria, calúnia e difamação, qualquer um que cometa esses crimes que os jornais também estão sujeitos a responder, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, qualquer um que cometa nas redes sociais pode ser processado, aí ele vem e exige que o Telegram retire a opinião dele e impõe que o Telegram publique uma opinião que não é a dele, é a do Alexandre de Moraes, é a do Flávio Dino, é a do Janones, é a do Felipe Neto, é dessa turma aí que orbita no entorno do STF, que ele não chama de milícias digitais, os outros são milícias, mas atuam como milícias digitais, Randolph Rodrigues ontem fez um desrespeito extremo aos judeus, a dor, ao sofrimento dos judeus, comparando o Telegram com um avião da Segunda Guerra Mundial, ali com um Swash, com um avião alemão, uma coisa tosca, mas vamos lá, eu queria falar justamente dessa nota que você leu aí, Paula, então como você já leu ao chamar o meu comentário, vamos relembrar o que o Telegram queria dizer, que aliás já publiquei no meu Twitter também, viu Ana, no meu Twitter já está lá, relembrando o que foi apagado, recebemos uma ordem, desculpe, essa foi a que eles publicaram hoje, recebemos uma ordem, a original, do dia 9 de maio, o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão, o PL 2630 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia, e aí ele tem um link para quem quiser saber mais detalhes, saiba aqui o porquê, exatamente como o Google fez, quem quiser entender melhor a posição da empresa Telegram, da empresa Google, clica ali para saber mais detalhes, e no final ele termina a mensagem, o Telegram, dizendo fale com o seu deputado aqui, ainda fornece a lista de contatos dos deputados, presta um serviço para os seus usuários, fale com o seu deputado aqui, ou nas redes sociais, hoje mesmo, os brasileiros merecem internet livre, e um futuro livre, não pode? É como se obrigassem, estivesse para ser discutida uma lei que fosse proibido comer carne, a partir do mês que vem, ninguém mais pode comer carne no Brasil, e obrigassem um açougueiro a fazer propaganda do veganismo, ele não pode fazer propaganda da carne que ele vende, é uma aberração isso aqui, é inacreditável que esteja acontecendo, e eu estou com o Augusto, está na hora, mais do que na hora, dos senadores, que são a favor da liberdade, trabalharem em bloco, mas façam algazarra, convoquem coletiva, ocupem a tribuna, obstruam todos os trabalhos, os deputados também não dá mais para o Brasil chegar, continuar nesse estado de coisas, a tirania está explícita, mas a gente ainda tem alguma voz, enquanto não votarem essa porcaria de SPL e da censura, a gente ainda tem alguma voz, depois ninguém sabe. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia, hora para nobis, da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio, dor a gente não pode se acostumar, sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento, o hora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu Silvio, só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para Nobis, de presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Hora para Nobis da Vitae Gold. 202 2200, 202 2200,